Voltamos, voltamos, pera aí que eu tô mutado, voltamos agora, voltamos, cadê, cadê, ele chegou correndo? Ele veio com a carinha na cortina dele. Guys, fala pra mim, velho, jogadores, velho, nesse momento, velho, tipo, chegou a Estela, do nada, tipo, uma personagem completamente diferente do que vocês estão acostumados, o que vocês acharam dessa primeira metade do quarto episódio, velho, enquanto a gente espera o Cid voltar, gente, e daí a gente já taca-lhe pau. Ó, eu posso começar dizendo, acho que, só pelo que eu olhei aqui na stream, o pessoal deve estar gostando pra caramba, porque a gente tá mantendo aí essa audiência monstra, inclusive abraço aí pro chat que tá pirando na parada. Hoje, pra mim, facilmente tá sendo o episódio mais legal, eu tenho certeza que a rapaziada concorda, certo? É, mano, eu tô gostando, a galera do chat fica muito perguntando, será que ele tá lendo, não sei o quê? Mano, eu tô lendo o tempo todo, é que eu não posso falar o que vocês ficam pedindo no chat, mas, mano, a gente tá acompanhando as stream, acho que a galera tá acompanhando o chat. Mano, quando vocês comentam daí, às vezes dá uma ideia da gente também fazer aqui, não dá pra seguir a ideia de todo mundo, que a galera, pô, será que ele tá lendo o que a gente tá falando? Mano, a gente tá lendo, só que não dá pra seguir o que todo mundo fala. O outro, assim, com uma ideia... O chat é a mesma coisa, a galera fala um monte de coisa, mas tem cara que fica assim, ó, Skip, não sei se aí também, tá ao vivo mesmo? Tá ao vivo mesmo, você não pode falar que tá ao vivo. Tá ao vivo? Tá, tá bom, é aqui, ó, tá acontecendo ao vivasso. Inclusive, eu fiz a piadinha do CBB, não dirija, eu vi no chat, tá ligado? O pessoal contribuiu com essa parte do roleplay, e também vi um negócio no chat que eu também não tava me lembrando, que na última aventura a gente teve a presença de uma versão meio feminina do Nox, e eu só lembrei por causa do chat, eu falei, nossa, é verdade, em algum lugar desse planeta talvez ela esteja viva. Exato, e uma coisa que eu quero falar pra todo mundo, a gente colocou aqui, velho, no intervalo, a gente quer popular esse intervalo de 15 minutos, né, dessa vez a gente já conseguiu trazer um comercial, a gente também tá trazendo fanarts, então você aí que tá assistindo essa aventura e você é ilustrador, cara, como você pode ver, tem uma série de coisas que acontecem aqui que a gente não tem arte, porque não existe aqui um plano exatamente, eles vão pra onde eles querem ir, né, então não tem também como eu pegar e falar assim, não, vai ter todos os personagens que eles encontram e tal, então se você faz uma arte da hora, e você quiser participar aqui e aparecer no nosso intervalo, é só você mandar as artes pra gente, tipo, no Twitter, com o hashtag hidramilioito, que daí a gente... Eu estou triste, porque eu estou triste, porque no primeiro capítulo que teve eu falei que ia dar um mouse pra galera, quem fizesse minha arte, fizeram a arte de todo mundo e não fizeram minha arte. Então, deixa eu ter minha ação, minha arte apareceu, não tem ninguém querendo ganhar nada, beleza, então, tamo junto. Eu mando um mouse pra comida, galera, eu mando um mouse pra comida, tem que conquistar na barriga, entendeu, gente? Então, vamos tocar aí, vamos tocar, Renatinho. Vamos, agora, velho, falando da aventura... Eu estava esperando você, cachorro, eu estava cagando, desculpa. Lavou a mão? Uma só. Então, assim que vocês passam por esse beco atrás da universidade, vocês já conseguem ver, não muito distante de vocês, esse galpão. A Estela é a primeira, tipo, a ver esse galpão, porque ela já se esgueirou por aqueles caminhos, ela já sabe um caminho pra chegar lá. Então, vocês... Já a primeira coisa que vocês percebem é que, cara, esse hangar, ele é extremamente fechado, cara. Então, ele não tem uma quantidade absurda de defesas, assim, vocês não veem diversos paladinos andando e cavaleiros, porque, como eu falei, é uma intervenção que eles estão fazendo nesse planeta que está, tipo, sendo atacado, que está tendo destruição e muita gente está morrendo, né? Então, o que vocês veem no portão, olhando de fora, vocês veem dois paladinos e mais nada, né? Ao menos, nada chama mais a atenção de vocês nesse primeiro momento. E o galpão, como eu falei pra vocês, parece um galpão só grande, jogado ali, e ele não parece ter nada demais à primeira vista, assim. Tá. Eu olho pro Skip e falo, você está quente. Dá-lhe. Não, eu perguntei pra Estela, é aqui que a gente tem que entrar? É aqui que a gente tem que entrar. A gente precisa dar um jeito neles, ou distrair eles, tirar eles dali. Ou, enfim, se vocês quiserem ser mais brutos, bom, não é meu problema. Se vocês quiserem, se vocês quiserem, meu chéri, eu posso tentar entrar, entendeu? De uma forma sorrateira, porque sou um rato. E ele pega a ponta pra baixo, assim, pro bueiro, e fala, existem alguns caminhos aqui, meu frere, que eu posso tentar dar uma entrada, eu já solucionei alguns dos problemas aqui, e quem sabe eu posso tentar abrir essa porta pra vocês. Tudo bom? Pode ser? Não, a gente confia no T7. Não, não. Calma aí. Não, a gente confia no T7. A gente vai querer sair na porrada. Não, não, calma aí. Se ele abrir a porta, vai tocar o alarme, não vai não. Cara, tipo assim, o Pietro, ele falou isso pra vocês, que ele vai arranjar a porta aberta, né? Tipo, no caminho vocês estavam falando pra entrar, pra conseguir fazer isso. Ele pega assim, cara, tipo, quem percebe isso é o Nox e a Estela, tá? Eu peguei, eu peguei. Quando o T7 tá conversando, o nosso Pietrinho, cara, ele já pega, já começa a se esgueirar no esgoto, e já vai em direção, tipo, ao hangar ali, né? Tipo, por baixo do solo ali, pra tentar uma informação, tentar alguma forma de abrir isso pra vocês, né? Então, nessa hora, o Pietro não está com vocês, gente. Tá bom. Tá, a início eu dou uma cutucadinha no Nox, eu olho pra ele. Como eu não conheço, né, todo mundo direito, eu falo, fez cagada? Eu acho que não. Na verdade, falando em cagada, eu tô preocupado com o que o T7 tá preso pra fazer. Eu falei assim, peguei aquela caixa que eu tinha, coloquei ela no cantinho, peguei duas garrafas, dei na mão do Nico e falei, Nico, desenrola com os guardas aqui, ó. Ah! Primeira vez! Limpa isso, limpa isso, limpa isso. Esse cérebro, esse pente um dois aí, limpa isso, isso é único. Isso é ouro, isso é ouro. Isso é único, porra. Eu vou conversar com os guardas, então. Então, no caminho que você vai chegando mais próximo desse hangar, mais uma vez, agora que você está chegando mais perto, você percebe o tamanho dele, você percebe, tipo, esses grandes portões de ferro. E assim que você vai chegando mais perto, né, eles dão dois passos pra frente, você vê que eles não estão em posição de combate, como se eles fossem te agredir, mas eles pegam e marcam a posição deles, e eles já perguntam, antes que você chegue perto, quem vem lá? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Nós somos aqui um grupo de estudantes, nós estamos fazendo intercâmbio, e passaram aqui, que a gente precisava entrar por aqui, e eu acho que não deve ter nenhum problema, os estudantes inofensivos como nós, poderem entrar aqui, né, rapidamente, pra estudar um pouco sobre esse planeta tão lindo. Ele pega assim, cara, ele dá uma apontada pra frente, assim, dele falar, a Universidade de Biologia é lá, esse aqui é o hangar do Malho. Ah, então eu acho que a gente se perdeu, eu acho que a gente se perdeu um pouco, mas a gente pode dar a volta por aqui mesmo, que eu acho que fica mais fácil pra gente. Ele pega a ponta pra você, a direção na rua, tá ligado? Que você consegue contornar o hangar. Mano, eu cheguei assim... Aí eu... Peraí, 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 peraí. Meu Deus, já tô ficando com medo. Calma aí, calma aí, eu vou tirar a garrafa agora, de trás das costas aqui, eu vou mostrar pra ele, eu vou falar assim, eu gostaria de entrar por aqui, vou tirar outra garrafa, inclusive eu tenho duas garrafas desse líquido maravilhoso, que eu não sei se vocês já experimentaram, mas hoje tá uma noite boa pra aí. Propícia, propícia, né? Propícia. Eu pensei. Eu pensei. É, eu acho que você poderia fazer aí uma troca, né? Uma mão lá da outra. Vocês ficam aqui pra passar a noite com essas duas garrafas, que eu acho que vai ser muito bom, e deixa a gente passar rapidamente. Ninguém vai ver. Ele segura as duas garrafas assim, ele olha pra você. Qual é a procedência dessas garrafas? Essas garrafas... Foi um presente do meu pai. Beleza, agora eu quero um blefar, eu preciso de um blefar nesse momento, tá ligado? Cara, o Trambix vai rolar cinco dados de seis, cara, pra você mentir pra ele. Vai dar vinte e seis. Cinco de seis, é. Bora, bora. Opa. Dezoito. Ó. Você parece ter um pai... É, você parece ter pais muito afortunados. Esse tipo de bebida dificilmente chega aqui. Essa é uma bebida que vem muito distante. Ele pega... Meu pai, ele trabalha na fábrica. Ele, cara, ele tá acreditando em você, mano. Ele pega... Ele consegue comprar mais barato, ele trabalha na fábrica, né? Ele compra com 70% de desconto. Com desconto, né? Ele pega, ele te devolve as duas garrafas, assim. Ele pega, assim, você vê que, tipo, ele olha pro companheiro dele, coloca a mão no teu ombro, assim, não de forma agressiva, e daí ele fala... Bom, não tenho familiaridade com sua raça, então também não sei dizer exatamente sua idade. Mas o que posso lhe dizer é o seguinte. Não será interessante, de forma alguma, você entrar nesse galpão ou ver qualquer coisa que tem aqui. Acredito que seria melhor você pegar essas bebidas e ir encontrar o seu pai, porque aqui é muito perigoso. Mas ainda estamos exercendo nosso contato por aqui. Nós precisamos garantir que nenhum robô da Hecatombe está atacando vocês. Então, como um bom cidadão, de pergabum, seria de bom tom que você voltasse para a sua casa até que isso esteja normalizado. Eles não aceitaram! Gente! Eu não tenho plano B, e agora? O plano B agora é distrair eles, ou... Bom, a gente pode fazer de uma forma mais amigável também. Para eles estar dormindo... Vocês podem rolar... Rola todo mundo um Percebs, gente. Rola todo mundo um Percebs agora. Niconi são quatro dados de seis. Wiki são quatro dados de seis. T7 são cinco dados de seis. Nox são cinco dados de seis. E Lua também são cinco dados de seis. Ah, 18. Você está quente, T7? Você está quente? É isso que eu quero ouvir. Eu acho que eu rodei uma a mais. Eu não sei. Eu rodei uma a mais? Ai, ai. Rola de novo, Lu, por favor. Rola cinco de seis de volta. Cinco, né? Isso. Eu tinha rodado seis. Aí. Quinze. Tá, então, guys, o que está acontecendo, cara? Vocês percebem que, como a gente falou, esse hangar é bem protegido. Então, na parte de trás dele, a gente tem algumas baterias que garantem a segurança que esse portão vai ficar fechado. E tem também algumas câmeras de segurança. Ao que tudo indica, tem na frente, tem só esses dois guardas, né? Nessa detecção que vocês fazem, vocês não percebem mais nada lá dentro, né? Nenhuma forma de vida. Nikoni, você tem a primeira noção do tamanho dessa nave, cara? É realmente uma nave muito grande que está ali. E a quantidade de sinal é realmente enorme. Tanto que é ela que está parando todas as naves de decolarem do planeta, assim. Então, tipo, é um jammer tão sinistro que, tipo, até você percebe que para você pilotar o Celso não é tão fácil, né? Perto dessa construção. Mas pode falar. Tá. Eu não sei se pode ser agora, depois do dado ou não, mas eu pensei em, de repente, abrir uma das garrafas. Falei assim, vocês têm razão. Vamos fazer um brinde à ocupação. E aí abrir a garrafa, entendeu? E fazer um brinde com os caras. É possível? É possível. Chega lá perto deles. Você não está muito distante e eles estão parados ali. Fala, fala, Celso. Seria possível eu, como a gente, sou bióloga, né? Seria possível eu pegar em uma planta e procurar ali uma planta que seria um sonífero ou alguma coisa que fizesse eles passarem mal para precisar sair dali? Tipo, a gente misturar na bebida? Calma aí, deixa eu ver seu número. Quanto você tirou? Cara, eu... Deixa eu ver aqui. Eu queria que o Skip porra, tampasse os caras na porrada. A gente vai perder muita grana, galera. Vai gastar duas de água. Você consegue, tipo, você consegue achar algumas plantas ali. Nenhuma, tipo, ideal, assim, que você consiga, tipo, nocautear eles. Mas pela análise que você faz, você encontra no mínimo algumas plantinhas que você consegue deixar eles meio estunados, tá? Enquanto isso, o Nikoni, você está chegando para os guardas, assim, né? Assim vocês chegam, tipo, esse guarda que já chegou mais, tipo, que você já trocou a primeira ideia, ele chega para você de novo. E você vê, assim, que ele está, tipo, com uma pegada, é... É meio amigável, assim, né? Tipo, essa conversa que você teve com ele fez ele criar uma certa empatia por você, assim. Legal, legal. Sabe? E assim que você chega, tipo, ele já fala para você de volta, assim. Eu já disse para você que não é sensato estar nas ruas. O Malho está... Ô, meu amigo, calma, calma. Fica tranquilo. Fica tranquilo, meu amigo. Fica tranquilo. Posso chegar nessa criança? Eu estava falando com meus brother ali. T7, vem aqui, T7. Opa. Pode falar, amigo. Fala. Qual que é a tua ideia aí? Fala para os caras aí, mano, que a gente quer amizade. Vamos até fazer um brilho aqui. Não, eu vi que você abriu as duas garrafas. Ó, ele abriu as duas garrafas. Eu peguei as duas garrafas, assim. Olhei para os guardas, assim. Para os dois, segurança. E olhei de novo para o Nico e falei, Nico, fecha essas garrafas aqui, pelo amor de Deus. Por que essas garrafas não foram baratas o suficiente para a gente beber, assim, em público aqui? Vamos comemorar na hora que chegar a hora certa. E vamos indo. E aí, para a gente guardar e voltar para lá. E voltar para lá. Tá bom. Eles que estão ali na frente, assim, você vê, Nico e Nick, esse paladino que você já conversou mais algumas vezes. Febre neon, Nico. Isso é febre neon. Ele está, tipo assim, cara. Tipo, ele parece que ele ficou realmente com uma parada meio protetiva de você, assim. Então, tipo, agora esses guardas, eles estão, tipo, olhando, né? Para o menos, né? Na visão deles, garantir a segurança de vocês. T7, quando você passa, né? Mais uma vez, esse teu scan, você percebe quão resistente é essa porta. O que faz esse hangar ser diferente é realmente a estrutura dessa base, assim. Que ela é realmente muito forte. Então, tipo, nem o Nico e Nick conseguiu entrar e invadir os sistemas lá de dentro e saber exatamente o que tem lá dentro. Mas você sabe que tem uma nave muito grande. Aí você, tipo, sabe mais ou menos como é que funciona esse sistema de segurança que tem ali fora. Galera, quando voltou assim, eu falei assim, Nico, tive uma ideia. Peguei a mala de volta que estava cheia de John e o Elk. Falei, olha como essa mala briga. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela aqui e vamos para lá. Estela, você terminou, você terminou o teu... Eu vim aqui de curiúrgula. Quando a gente entra, porque ninguém vai refusar isso aí, não. É, lá. Beleza. Aí eu falo... Aí eu falo para todo mundo que eu terminei de fazer a mistura e que daí a gente pode resolver, então, de duas formas. De uma forma, gastando uma bebida para deixar eles atordoados. Que isso poderia demorar... A gente conseguiria deixar eles atordoados durante um período ali de três, quatro horas. Que acho que seria super possível da gente entrar sem eles avisarem ninguém, coisa assim. Ou, se vocês quiserem, a gente pode fazer de uma forma mais... Menos amigável. Mas daí a sujeira não é comigo para limpar. Apesar que do jeito que está o planeta. Mas, enfim. Fala, Max. Eu queria entrar no bueiro e seguir o pito. Você desce, né? Tipo, você já desce nesse lugar que ele está, que ele passou, né? E assim que você vai tentando seguir esse caminho no bueiro, pensando que ele já foi há muito tempo, você vai vendo que o caminho vai ficando realmente cada vez mais estreito. por mais que você seja ainda muito pequeno, você percebe que, cara, para conseguir entrar nesse hangar, realmente era só se você fosse um rato, literalmente, assim, para passar. Então, você não consegue acompanhar, né? E também, tipo, você consegue ver os rastros no chão, né? Mais ou menos de onde que ele foi, mas chega num lugar que realmente fica difícil para você. Você até poderia passar, só que você ia ter que talvez tirar a tua armadura, assim, ia ter que se esguerar muito para você entrar lá. Eu pensei nisso. Eu não quero sujar a minha armadura de merda. Ela é valiosa. Ele voltou, ele voltou, então, ele voltou. Voltou, voltou. Cara, eu, eu vou dar a minha opinião. Exatamente, assim, O Nox está fedido, mano. Ele sai do esgoto, assim, está um fio, né? Eu estou muito apaixonado por essa bebida. Eu não quero sequer deixar eles pegarem uma garrafinha sequer. Mas, T7, pensa o seguinte, é uma bebida para a missão. Vocês vieram para fazer o que aqui? Aí eu falei para você, você quer desmaiar o guarda? Quero, quero. Aí eu estou instigando o skip. É isso que eu quero. Eu já peguei o Trabuco, eu falei, então, Aitão, eu falei, é isso que você quer? Então, tá bom. Eu peguei o Trabuco. Posso rodar um dado? Peraí, peraí, peraí. Posso rodar um dado? Manda, manda aquela. Vai, tá bom. Calma, calma. Eu quero dar uma olhada, uma percepção para ver se os guardas têm algum tipo de cartão de acesso ao hangar. Tá. Vamos fazer isso já baseado nessa primeira análise que você fez. Eles não usam nenhum tipo de cartão. Isso é baseado na armadura que eles vestem. Tá ligado? Então, isso está na roupa deles. Manda ver. Manda ver. Tá, vai. Manda ver. Manda ver. Mestre, vai ver assim. T7, segura aí rapidinho. Eu queria ficar de prontidão sabendo que o T7 está pronto para meter o louco em qualquer momento. Eu queria ficar de prontidão tentando... Eu também consegui ver onde tem câmera de segurança quantas seriam. Cara, umas três mais ou menos assim. Mas nada muito sinistro. Você, inclusive, tem bastante facilidade em destruir ela sem problema. E o Nikoni também consegue hackear ela se ele quiser. Ah, legal. Pergunta de novo aqui para o grupo. Mano, no final das contas, olha só. O rato entrou. A gente vai derrubar esses caras. ele falou que o portão é super difícil. Como que a gente vai entrar depois de derrubar eles? É melhor esperar o rato, não é não? Vamos esperar o rato. Mas ele vai abrir o portão com os caras lá na frente do portão? Não tem uma ligação não para o rato? Não dá para ligar não para o rato não? Não, eu acho que o rato ele vai abrir a porta para o lado de dentro e aí a gente consegue entrar sem as guardas. Então, é... A gente pode procurar por uma segunda porta, uma segunda entrada escondida. É, pode ser também. Nas análises que vocês fizeram, tipo, em todos os scans que vocês rolaram de percepção, cara, vocês não acharam nenhuma entrada mesmo. A não ser essa... Caramba, está jogando contra, Renato? Está jogando contra. Olha, mano, esses caras é muito fácil. Eu dou dois tapas na cara desses caras. É isso, é isso, é isso. É isso. Eu estou falando de rodar um dado. Ele é o capitão desse cara. Ele é o mais capacitado, mano. Dá ali, dá ali. Cara, eles vão dar mole, pô, eles não vão conseguir abrir, mano. Mestre, exato. Mestre, eu já... Eu acho que a gente já... No ponto em que a gente sabe que vai dar merda, eu queria ter... Posso tentar furtivamente, de repente, dar um primeiro ataque? Porque furtivamente eu capoto. Como vocês, tipo, os guardas, eles estão ali parados, né, tipo, também olhando ao redor, eles, cara, eles não estão mais dando tanta atenção pra vocês. Então, tipo, se vocês quiserem atacar eles agora, é só vocês decidirem, tipo, qual que é a ordem que vocês vão atacar. Entendeu? Tá, eu vou... Já que eu fiz uma amizade, eu vou dar uma distraída pra você atacar, beleza, Noctis? Beleza. E aí, gente, eu meto o first blood furtivo. Tá, tá, tá. Eu poderia ter a habilidade da Estela agora. Eu quero... É, eu poderia... Eu poderia usar minha percepção pra ver o que eles estão sentindo e qual seria a fraqueza. Tipo, assim, o que que seria o problema entrar na mente pra entender qual que seria a necessidade deles no momento pra gente tentar o jeito com a gente. Caraca, o que é psíquico? É, mas é pra situação, a gente... Aqui é a telepatia, aqui é a telepatia. Faz isso, faz isso, faz isso. Faz isso, a gente quer ver. Posso, mestre. Então vamos lá, Lu, você vai rolar cinco dados de seis, cara. Você tá fazendo um estudo aí, ó, tipo, tá ligado? Telepático do que que tá rolando aí ao seu redor. Tá. Quando ela ia falar pra gente que ela tem esse poder? Mas eu falei no começo. Na verdade, você não falei pra vocês, né? Eu usei em vocês, só que vocês não sabem, né? Mas só eu senti. Só o Nox sabe. É, exatamente. É. É, então, Estela, quando você começa, tipo, a concentrar a tua energia, assim, pra você entender o que que tá passando na mente desses dois guardas, você não consegue entender exatamente, tipo, qual que é a intenção deles, assim. Porque pra você isso é um pouco confuso, porque ao mesmo tempo que eles querem defender, eles não têm medo de matar, sabe? Então, tipo assim, a gente veio aqui pra defender esse planeta. Então, se você é criminoso, a gente vai te matar. Não tem discussão. É, tipo, papum, acabou, assim. Então eles são, tipo, muito duros. É muito preto ou branco, tipo, na hora de tomar uma decisão, assim. Não tem meio termo, tá? É o que você percebe que eles estão pra fazer a defesa da Valkíria de Ferro, né? E esse é um nome que vem na sua cabeça, assim. Então eles estão ali, tem só eles dois, né? Tipo, eles não falam de nenhuma outra pessoa defendendo a Valkíria de Ferro de fora, né? Então estão eles dois ali querendo defender de fato essa porta. Então você sabe que eles não vão sair dali a não ser que tenha um excelente motivo pra eles fazerem isso. A missão deles foi realmente proteger essa porta. Tá. Então eu dou a ideia já que eles estão ali em prol de defender e eles querem o nosso bem. Eles chegaram a nos ver, mas eles só viram o Nico e o T7. Eles viram o Nico e o T7, o Wiki e o Nox. Você, eles não chegaram a ver. Eles viram. Tá. Então eu pensei de talvez chegar pra eles pedindo ajuda como se estivesse rolando um ataque, como se o pessoal estivesse tentando, sei lá, vir atrás de mim como se eu tivesse alguma informação, alguma coisa e levar eles pra longe e com o pozinho que eu fiz da bioquímica lá que eu fiz pra detalhes atordoados, que daí eu chegasse perto, sei lá, com a mão, alguma coisa e aí colocasse no nariz deles. Tá. Não sei se era uma coisa bem complexa, mas é uma coisa que, né... Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já que eles querem proteger, né? Não é possível se você tirar as pegas. É, eu acho mágico. Levo eles pro matinho ali dizendo que tá rolando alguma coisa ali e aí pronto, tipo uma delicadeza. A maníaca do parque. Bom, então você vai chegar, tipo, como que você vai chegar pra eles afobadas? Eu vou chegar. Esses dois paladinhos eles estão parados assim, ó, olhando pra frente. Então narre pra mim qual que é a tua ação que daí a gente vai ver o que que isso vai desencadear. Tá, beleza. Eu digo pro pessoal sair e largar as bebidas como eles falaram de largar, deixar ali pra chamar atenção e eles irem embora. E nisso eu mando eles saírem pro outro lado que eles vão ficar no meio do mato esperando. Equipe, vocês seguem, vocês seguem. Ela tá fazendo isso agora. Agora? É, eu falo pra vocês. Se você topar, né? Vamos lá, vamos lá. Se você tem sete, Nico, não, que se vocês acharem ok, gostaria de tentar. Não, só para. Beleza. Aí, ok, fica ali a bebida que fica, né, no cantinho ali no caminho e nisso eu saio de uma forma correndo desesperada falando socorro, socorro, socorro. Tá rolando guerra, tá rolando ali, eles vão me matar, eles vão me matar, eu preciso de ajuda, por favor, vem ver, vem ver, vem ver. E aí... Cara, assim que você já começa a gritar assim, cara, os paladinos eles olham você assim, cara, e já vão correndo na tua direção. assim que eles chegam perto de... Tipo, chegam perto de vocês, todos vocês, cara, vêm os dois portões se abrindo, tá ligado? E tipo, os paladinos, eles ficam num momento tipo, cara, o que que tá acontecendo, tá ligado? Porque eles olham pro portão, tipo, se abrindo atrás deles que não era pra abrir e eles olham pra onde você tá apontando, assim, tá ligado? Sim, sim. Aí eu chamo eles, eu digo, vem cá, por favor, vem cá, eu tô desesperada. Aí eles chegam, né, perto, nisso eu trago, enquanto eu tô apontando pra eles dentro do mato ali, eu puxo aqui do lado do bolso, aí eu falo, gente, aí eles olham pra mim e eu jogo na cara deles que eu posso... Ah, velho, 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 agora, velho, eu quero que você rode, cara, você vai rolar quatro dados de seis pra fazer essa sua ação. Porque você narrou com perfeição, entendeu? Vamos ver, velho, qual que vai ser a autocambo dessa... O que acontece é o seguinte, o que acontece é o seguinte, vocês olham a Estela, tá ligado? Vocês que estão atentos a ela, ela tira isso, o paladino não percebe, um deles é pego em cheio pelo negócio. Ele dá uns passos pra trás, assim, começa a tossir, tá ligado? Tipo, se você ver que esse primeiro que você acertou, ele tá incapacitado naquele momento, esse outro que tá do lado já baixa o elmo dele e ele vai, tipo, dar um golpe direto na Estela de oportunidade nesse momento, guys. Tá. aí nisso eu posso narrar? O que eu faço? Fala, fala pra mim, o que que tá acontecendo nesse momento. Tipo, um desses caras tá caindo e outro cara tá indo te bater. Você não vai conseguir fugir, mas você consegue ter a reaction de falar com os jogadores, tudo mais. Sim, sim. Eu dou um passo pra trás, eu coloco minha mão na frente e eu falo, gente, deu merda! cara, assim que ela pega, cara, fala que fez merda, cara, esse paladino fecha a mão e acerta, tipo, ela de lado, assim. Pega na tua costela, Lu, tipo, ela toma um, você toma um de dano, Estela, então eu vou colocar pra você aqui. Beleza. E, cara, ele agora tá, tipo, em modo combate, vocês veem isso, assim, ele, tipo, assustou e já, Pou, deu uma na Lu, a Lu deu dois passinhos pra trás, assim, cara, tipo, perdendo um pouquinho o foro e o outro cara tá, tipo, assim, ó, ai, cara, o que que tá acontecendo? E as portas tão abrindo devagarzinho atrás, velho. Todo mundo rola um dado de 20 pra gente ver a iniciativa. Estela, pode rodar também, por mais que você já fez essa atuação, vamos ver também qual que vai ser a ordem nesse momento. Eu posso rodar a iniciativa, mas de qualquer forma eu queria agir depois do T7, eu queria dar a chance do T7 e amassar esses manos. Caraca, o Nico tirou de 19. O Nico vai, a primeira ajuda dele também veio. Nossa, eu tirei de 19. Bravo, 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 bravo. Vai lá, Nico, ajuda aí que tu é o primeiro. Eu tirei dois, eu já disse que tu ia na frente, eu falei que tu ia na frente. Então vai, Nico e Nox, os dois tiraram 19. Então, tipo, eu vou colocar, Nico e Nox, você é o primeiro a ter ação nesse momento, cara. Tá, minha primeira ação é mandar o meu drone Celso saindo nas minhas costas, chegar até Estela, pra Estela conseguir agarrar no drone e fugir do combate com os paladinos, pra abrir caminho pro Nox, que é o próximo, chegar na porrada. Tá, então a primeira coisa que você vai rodar são cinco dados de seis, pra gente ver como que o Celso vai lidar nesse momento, porque como tá do lado da nave do Malho, como eu falei pra você, o sinal não tá tão fácil assim de ser controlado. Mas, cara, com o 16, você passa num desafio médio, você consegue fazer isso sem problema. Então, Estela, passa o drone Celso perto de você, é uma das, tipo, as vezes que você vê, cara, a maestria que o Nikoni tem com esse drone dele. Então, você tem a confirmação de que sim, ele é muito bom, cara, em computação, é um cara que entende realmente muito disso e você consegue tirar ela, velho. Tá, aí eu agarro. O Celsozinho vindo, tá ligado? Eu agarro e falo, falou, otário. Vamos! É isso, cara. É isso. Agora é a vez do Nox. Nox, como eu falei pra você, velho, tem um paladino que acabou de dar um soco na Estela e tem um outro paladino que ele tá assim, ó, tá ligado? Tentando, tipo, limpar a cara, assim. Eu quero, eu vou atacar o que deu um soco na Druida. Tá. Qual como vai ser o... Caralho! Druida? Tu é íntimo dela? Você vai bater com as suas vibro-lâminas? Eu queria arremessar, eu quero jogar lá, mas eu descrevo já o Amelero rodou um teste. vamos fazer você rodar esse aqui, guys, é um desafio fácil, tá? Então, se vocês tirarem, tipo, números acima de 7, vocês já conseguem acertar eles, tá? Então, pra vocês já saberem se vocês acertaram ou não, então roda o dado. Qual o dado, perdão? São 5 dados de 6 que você vai rodar. Vamos lá. Corra, era mais fácil só o skip bater neles. Era, era fácil. Cara, se você quiser, você pode deitar esses dois paladinos, tá? Ok. Com as tuas, com as tuas vibro-lâminas com que você tirou. Então, pode narrar pra gente como é que foi. A partir do momento que a Druida foge, melhor, a Stella foge com o drone, eu percebo que não tem nenhum perigo de outra TK. Então, com toda a segurança, eu saco duas vibro-lâminas. Aproveito que a minha armadura tá suja de bosta, eu esfrego a vibro-lâmina má bosta. Pra não morrer. Se ele não morrer com esse one tap, ele vai morrer de infecção, os dois. E aí, eu com uma mão só, eu arremesso as duas. Mirando na jumulária de cada um. E aí, um deles tinha abaixado a viseira, né? Sinto muito, eu sou assassino, um dos mais habilidosos. Pegou, mas pegou, se tinha uma faixinha de pele, foi aonde ela pegou. Um em cada um. O Nox, o Nox nunca deixa ninguém pro T7, né? Não, mas eu falei que ele não ia pra T7, era muito fácil, pô. Ué, quando eu falar que você tá quente, você tá quente, pô. É pra você atacar, isso aqui. Não, não tem a chat, pô. Não, eu vou bater, eu vou bater. Não, me segura, eu vou bater, a gente comer, discutir no final. Então, nesse momento, cara, esses dois paladinos, cara, caem no chão, é como eu falei pra vocês, cara, os portões estão se abrindo, né, tipo, vocês não veem mais nada saindo lá de dentro, cara, e os dois paladinos do Malho agora estão caídos no chão, na frente desse hangar. E as portas se abrindo na frente desse hangar. não tocou nada, né? Vamos entrar, vamos entrar. Essa é com você, T7. Não tocou nenhum alarme, nada? Nada, nada. É uma nave, ou é só um receptor de sinal? Tem que entrar pra ver, vela. Vamos entrar. Eu trago a informação que é uma nave gigante. Eu trago a informação que é uma nave gigante. É uma nave gigante, eu peguei o wiki e já parei, mano, vai na nave gigante. Não, não, não pegou eu não. Eu virei pra você. Não, não pegou não. Não pegou nada. Não pegou não. Vamos lá, vamos entrar então. Primeiro tu vai tirar os dois presuntos do meio do caminho, tá? Porque pode ter uma ronda e passar e ver os caras mortos. Primeira coisa aí. Mas tem os dois portão regaçado. Gigante. Não importa, isso é detalhe. E pega a armadura deles que pode ser importante. Você que gosta de carregar lixo, né Luiz, espalha lixo. Vai lá e pega. Aí eu trago o pensamento falando, gente, eu acho que o que fez abrir a porta foi a armadura não estar perto da porta. Eu acho que eles terem saído dali foi o que fez a porta abrir. Eu acho que eles seguravam a porta fechada. Por isso que eles não podiam sair dali. Eu trago essa visão. Se ele não fez nada, a gente vai cobrar ele. Será que esse bloco que tu fez, tu não cheirou um pouco dele? Tá tudo bem. Gente, mas pensa comigo, quando eles saem, miram de perto da porta. Onde chega? O rato que abriu ou tá chegando? Mas cadê o rato? Tá lá dentro, ele abriu. Tá lá dentro. Nunca tá aí sempre. Ele sempre dá o que. Vou ter a mão na testa dela. Apesar ele fechado alguma coisa. A cabeça tá com febre. Você não consegue sentir a temperatura dela com a mão. Eu acho que o rato é muito pertinente. É tipo pele de peixe. Como que é? Deu pra sentir assim? É uma pele texturizada. Tem uns pontinhos. Tu não consegue sentir o sequinho gelado porque... Tipo uma... Tipo da Avatar. Tipo da Avatar. Isso. Tipo da Avatar. As portas, então, estão abertas, cara. E vocês, pela primeira vez, cara, vocês têm a visão da Constantinopla. Constantinopla é uma nave, cara, tipo, que seja duas ou três vezes maior do que a Hydra. Então, ela tá soltando, tipo assim, cara. É... Niconiv, você é o primeiro a perceber o sinal aí dentro, né? Então, essa nave, ela tá mandando, tipo, o Sea Jammer pro planeta inteiro. Né? Quando vocês... Assim que vocês veem essa nave, vocês entendem mais uma vez, né? Como que tá acontecendo tudo isso. Então, a nave que tá voando fora do planeta, ela tá mandando o sinal pra Constantinopla, que é essa nave pra manter o sinal, né? Tipo... É... Pra impedir que as naves levantam do chão. Vocês vão entrando ali, é... Chegando mais próximo dessa nave. É... Quando vocês percebem, saindo atrás da nave, né? Vocês escutam, tipo, o barulho da... da nave... Né? Abrir. Jona, taca aquela pra nós. Então, saindo de trás da nave, cara, vocês veem uma Sumo Paladina. Ela é extremamente grande, cara, o metal absurdo de sua armadura e ela carrega na mão um martelo gigante, cara. Ela sai de trás da Constantinopla e a primeira coisa que ela faz é jogar no chão, na frente de vocês, ela arremessa o corpo do Pietro. O Pietro... O Pietro... quica no chão e ela grita na direção de vocês. Eu acho que isso lhes pertence. Ele tá morto, mano? É, o Pietro pega, cara, ele quica no chão na frente de vocês, cara, e vocês veem ele, tipo, é... Vocês conseguem ver que talvez ele esteja respirando, sabe? mas tá uma respiração realmente muito fraca, cara, muito fraca mesmo e ela chega e ela grita, né? Tipo, agora que esse corpo do Pietro quicou no chão na frente de vocês, ela grita ainda de novo. Ratos! Todos vocês! Pragas espalhadas por uma galáxia que deveria ser desenhada em linhas ordenadas e consistentes, mas que, infelizmente, permite a disseminação da criminalidade e da corrupção por conta da própria natureza a meta humana em si. Mas não aqui, não enquanto eu for a responsável. A Valkyria de Ferro veio aqui pra julgar vocês e daqui vocês não sairão. Eu não sei o que fazer, hein, pra entender se for. Eu posso pegar o rato e segurar ele pra tentar depois fazer alguma coisa pra ele, pra mim que me machuquei também, enfim, eu tentar sentir ele ali, enfim, tentar fazer alguma coisa por ele. Guys, todo mundo, rola uma iniciativa agora, todo mundo, por favor. Posição de combate geral. tchau. Vamos! Dê 20, beleza. Tirei 20. Tirei 20. Ué, caralho, 20? Número baixo. Número baixo. Número baixo. Deixa eu pegar aqui. Pei. Então, guys, ela tá na frente, cara. Aqui, velho, tá o corpo do Pietro no chão. Tá ligado? Coitado. E ela tá putaça, mano. Putaça. Deixa eu ver aqui como é que ficaram as ordens. Então, o primeiro... Niconi, você rodou o teu dado de 20, meu nego? 14. 14. 14. Tá, então coloca 14 aí no Niconi. Quem vai tomar ação primeiro é a Estela. Depois de você, Estela, a gente não sabe ainda certinho quem é, mas é a sua ação, cara. Tá. Eu posso pegar o Pietro, segurar o Pietro e andar pra trás do pessoal? Ficar pra trás dele já que eu tô machucada? Pode sim. Tá. Tu tá machucando um soquinho, não tá machucada não. Não, eu perdi um dia e vinha da gente. Não, isso aí não é nada. Você tem que ver o que acontece com a gente. porque ela deve poder rilar ele. Mas só uma dúvida também. Ela é um robô? Ela é... Tipo, se a gente tem a informação, a gente consegue saber se ela é um robô? Cara, você sente sim uma presença humana dentro dela. Você sabe que ela nunca mostrou o rosto dela pra ninguém. e a armadura dela é extremamente tecnológica. Tipo, T7 e Nox, cara, tão tipo, cara, pra vocês, vocês percebem a maestria de como que foi feita essa roupa, cara. Então, assim, ela é realmente uma malha de ferro. Nesse momento, a primeira coisa que acontece, então, a Estela, ela pega o Pietro que tá ali desacordado. Assim que você pega ele, você percebe que os ossos dele, grande parte, estão quebrados por conta do ataque do martelo da Valkyria de ferro. Então, ele tá muito machucado mesmo. A Valkyria de ferro, a primeira coisa que ela vai fazer, eu não sei se vocês jogam um jogo chamado Overwatch, mas tem um personagem chamado Reinhardt. E o que ela vai fazer agora, exatamente nesse momento, é dar um charge do dash na direção de vocês aqui. Então, Nikoni, Wick e Estela, vocês têm que rolar tipo, o dado de resistência de vocês, que é o dado da esquerda de baixo, pra ver se vocês vão conseguir fugir dessa primeira investida dela, ou se vocês já vão tomar um peteleco logo de cara, mano. Tá, o da esquerda, É o da esquerda É o da esquerda de baixo. Tá. Tendo em base isso, não sei se vocês jogam Overwatch, mas tem um personagem chamado Tracer e eu acabei de sumir e teleportar pra... Eu não quero esse B.O. Ai, cara. Tá, é... Tá, então, Nikoni e Wick, cara, vocês dois, cara, vocês conseguem, Nikoni e Wick, vocês conseguem fugir desse ataque, ela continua passando aqui, Estela, você não consegue fugir e você toma mais uma de dano dessa investida dela. E agora, guys, depois dessa investida da Valkyria de Ferro é a vez do T7 Snow, cara, o que você vai fazer? É isso, é isso. Fica quente, meu, que quente. Eu falei que eu precisava de escudão. Cadê o escudão? O tamanho desse martelo. Mano, vamos ver se ela é potente mesmo. Ah, não tem essa, é ataque, filho, mas não vou usar o Trabucão, não. acelero pra cima dela e vou dar um socão dentro da boca mesmo, dentro da boca mesmo. Boa! Dentro da boca! Dentro da boca. Fui correndo a velocidade, correndo a velocidade, mandei uma cambalhota, saltei e fui com diabizão. Vamos ver se você é forte. Bum! Você vai rodar quatro dados de seis. skip. Lancei a braba. Ó, dezenove. Dezenove. Cara, você consegue pegar, chegar até ela, você consegue acertar esse soco na cara dela. Assim que você dá esse soco, você tá vendo mais uma vez de perto, cara, o poder dessa armadura. Você consegue acertar ela, tá ligado? Ela toma o dano, você vê assim que, tipo, ela mexe um pouco pra trás, mas esse soco tá longe de ser o que é necessário pra você conseguir tirar ela do chão. Você, tipo, nesse soco você percebe que ela é mais pesada do que parece. E esse martelo, inclusive, que ela tá segurando é um martelo gigante de duas mãos que ela carrega com tranquilidade em uma mão só. Tá ligado? então você consegue dar o soco nela, ela, tipo, toma um dano, mas não é suficiente pra nem mexer ela do chão. Ah, mas deu dano. Deu dano, deu dano, ela tomou. Você sentiu que você acertou. Tem like aqui? Tem like aqui? Agora é o Niconi, velho. Bora. É... Ferrou. É, como eu consegui fazer o desvio, imagino que a Valkyria tá de costas pra mim. Exato. Então eu quero aproveitar esse momento pra fazer um ataque na... o famoso golpe na nuca. Famoso golpe na nuca, né, nas costas do bichano aí. Da bichana, no caso. Então pode, pode atacar com cinco dados de seis pra você dar... Tipo, você vai bater, tipo, socão mesmo. É, atai de costas, né? É, atai de costas pra você, exato. Cinco de seis? Cinco de seis, exato. Dois, um, dois, três. Então nove, as matemáticas ajudam a nós aí que eu sou de humanas. Nove mais oito. De sete. De sete. Cara, que bom, velho. Eu gosto quando as pessoas fazem essa matemática pra mim, assim. Você teve sucesso no teu golpe, cara, você pode narrar pra gente como que você, como que você fez isso, mas mais uma vez, cara, se você consegue acertar que você, tipo, você consegue ter essa definição que você tá acertando ela, mas não é um dano que tá parecendo ser super efetivo, tá ligado? Ela, tipo, ela só, tipo, retrabalha um pouco a armadura, assim, e ela já volta a ficar na posição certa. Mas você conseguiu acertar. A Valkyria veio, conseguiu dar o golpe na Estela, eu e o Iki, opa, eu e o Iki conseguimos esquivar desse golpe. em contrapartida, o T7 deu o famoso socão no rosto, mas a Valkyria aparentemente nem se mexeu, porém, ficou de costas pra mim e eu consegui dar o famoso soco de dois punhos na nuca de Valkyria, que aparece, parece não ter se abalado, mas deu uma sentidinha, fez assim, Exatamente, cara, exatamente, Não chegou a cair, não chegou a ficar corcunda, mas tomou uma sentidinha aí e a partir do meu golpe eu esquivei um pouco pra trás também pra me proteger e deixar o próximo aí e jogar. Boa. Então, assim, cara, ela pega, cara, depois desse ataque que ela teve do Nikoni, assim, cara, você vê que ela, tipo, ela dá uma mexida no pescoço, assim, ela dá uma estralada no pescoço e ela, tipo, dá um passinho pra trás. Tá. Agora é a vez do Wiki. Tá. Então eu quero o seguinte, já que eu tô pra trás dela também, eu quero correr pra dentro da nave. Não, agora, ela tá aqui, ó, presta atenção, ó, tipo. E onde tá a nave? A nave, ela tá, tipo, lacrada na frente de vocês aqui. Eu vou colocar, tipo, uma, vou fazer uma, tipo, vamos colocar que esse aqui é a nave, tá? Só pra vocês terem ideia. Produção, ajeita a nave pra nós. Tá, eu não consigo, eu não consigo entrar dentro da nave? Não. Com a minha habilidade de saber? A nave tá extremamente fechada, cara, tipo, foi isso aí, tipo, a Valkyria de ferro, ela pegou, capturou o Pietro e, tipo, assim, ela trancou a nave e agora ela, tipo, ela é a última defesa da Constantinopla, que é essa nave que tá na frente de vocês. Então eu mate ela, né? Então tá bom, vou ter que sacar minha katana aqui, já tô em posição, vai. Já tô em posição. Vai, vamos lá, ó. São cinco, são cinco dados de seis, Wiki, qual que vai ser? Quem é que eu mate, eu mato, porra. Quem é que eu mato, eu mato. Peraí, cinco dados de seis. Eu tô do lado errado, do lado errado. Calma aí, você rodou um dois antes, pra quê? Ele rodou dois, só. Por quê, né? Cinco? Então deu doze. Doze. Doze, cara, você não consegue, você não consegue, tipo, ser super efetivo nela. Então, assim, o Wiki vai pegar, movimenta pra mim o teu personagem, aonde você foi atacar ela, como que você foi atacar ela. Não, eu quero atacar, eu quero atacar, se liga, se liga nisso. Um dois, depois vem falar muito. A distância não é mais. Um dois, baquei. Calma, isso aí vai dar interpretação. Isso aqui vai dar interpretação, irmão. Eu quero ver o que o mestre vai fazer, se liga, como é que faz a invertida, Skippy, aprende, tá? Ó, saquei a katana, tá bom? Fiz o mesmo golpe que eu fiz na finalização daqueles outros robôs. Do que caui e rei rei. Estiquei o braço, estiquei o braço, katana lá na ponta do braço, correndo. Velocidade máxima. Só aqui, tá ligado? No bagulho de Aquiles, do robô, pra passar todos os ligamentos que tem ali, Bum! Passei. Passar na tela. longe de mim, que era essa volta da equipe, mas essa velocidade máxima pra um cara que acabou de perder a perna, também... Não, não, mas já consertou, já consertou. Ele colocou aquele tênis de rodinha que eu tô usando agora. Tipo, eu vou correndo e deslizo. Tem uma rodinha extra, assim, ó. Eu corri e deslizo, e pique shopping, mano, pique shopping. Corre e desliza. Dá aquela deslizada. E aí, passo. E eu tô distante, hein? Presta atenção, Renato, nisso. Eu tô distante, praticado, ok? Rodinha de shopping. De gel, de gel. De gel. E passando. Assim que o Ikki vai passar pela Valkyria de ferro, ele tá passando perto das pernas dele, o objetivo é de acertar as duas, ele não consegue, ele acerta uma das pernas dela. É a primeira vez, assim, depois de três golpes de vocês, que vocês veem ela dar uma abaixada de perna, assim. Então, esse golpe, ela sentiu um pouquinho mais, mas ainda assim, não foi forte o suficiente pra ela cair no chão. e você percebe que, tipo assim, essa espadada que você deu, ao menos da forma como você deu, ela danificou um pouquinho a tua espada. Você tá com alguns talhos, tá com alguns talhozinhos na tua espada aí. Mano, a minha é do Minecraft, ô Renato, na moral, mano, é aquele bagulho azul do Minecraft, é impossível isso. Agora, agora é a vez da Valkyria, clã. Nossa, você vai jogar depois dela, vai começar a bagunça aqui. Vai ser pra bater no skip, tá? Chegou perto dele, foi o primeiro que deu uma bisoiadinha e a Valkyria de Ferro vai dar o seu primeiro golpe nele. Ô professor, eu dei o golpe com 19, pega o estéreo, ele deu 12, com 5 dados, tá vulnerável. Porra, esmolando a ele, nem era pra sentir nada. Valkyria de Ferro pega o seu martelo, vai mirar no T7, cara. Assim que vai pegar é acertar ele direto na cabeça, cara, o T7 consegue se movimentar, pega, tipo, passa um pouquinho, tipo, na tua lateral, assim, cara, e você percebe esses propulsores, cara, que tem nesse martelo e começa a queimar um pouco a tua roupa, assim, tá ligado? Mas ela não consegue te acertar tão efetivamente com o golpe dela, mas ainda assim, só com esse movimento do martelo dela é suficiente pra você tomar um de dano, T7. E agora é a vez do Nox. Ok. Bom, eu claramente não tanto essa martelada, eu tenho 90 centímetros, um martelo desse consegue matar eu e toda a minha família, então claramente eu queria me afastar e ir pra algum lugar da estrutura do hangar, eu queria ver, usar meu movimento pra tentar pegar um high ground, sabe? Tentar, de repente, escalar uma lateral ou coisa do tipo, afinal eu tenho um ataque à distância, então se eu pudesse correr pra um high ground e atirar uma das punais, seria uma opção um pouco mais inteligente, já que eu sou muito pequenininho. Tá, então rola cinco dados de seis pra gente ver essa sua surdina, pra gente ver qual que é o posicionamento que você vai conseguir pegar de vantagem aí e depois se quiser, você já pode rolar também cinco dados de seis pra gente ver o seu dano. Cinco de seis pela movimentação. Tranquilo, tranquilo. Legal. Tranquilo, você consegue escalar, tipo, essa estrutura metálica, né, tipo, só pra vocês reverem como que é a parte interna desse galpão. É um galpãozão, não tem nada demais, assim, no quesito de coisas ao redor, né, mas tem essas estruturas metálicas que você consegue escalar ela sem problemas e você fica num posicionamento bem bom contra essa valquíria que você consegue ver ela bem de cima. Você consegue fazer essa escalada sem problemas e você consegue dar um ataque ainda nesse mesmo turno com essa movimentação que você fez. Qual é? Cinco de seis? É, cinco de seis. Você vai usar suas vibrolâminas. Vamos nessa. Quatorze. Quatorze. Cara, você consegue acertar a valquíria assim que você tá fazendo essa escalada, você entra nessas armações de ferro, você joga três dessas suas vibrolâminas, duas delas, cara, elas batem tortas na armadura dela e uma delas você consegue ficar numa das poucas brechas que tinha na armadura dela na barriga. Então você acerta ela, ela fica um pouquinho fincada, então isso causa um certo desconforto nela, mas ela ainda não caiu, guys. Ela continua, tá ligado, assim, gritando e o martelo dela pulsando com esse propulsor. E agora é a vez... Deixa eu só usar uma fala. Pode falar, pode falar. Eu quero gritar, a justiça vem de cima! E aí só quem pega, pega. Só quem joga, sabe. Só quem joga, sabe. Estela, é a sua vez, cara. Beleza. Na sua frente, como você pode ver, tem a Valkyrie, ela acabou de dar um golpe no T7. Sim. T7 conseguiu escapar, mas você viu que, cara, é sinistro, é um pouco sinistro. E ela tá muito perto de você. O que você vai fazer? Como ela não tá olhando diretamente pra mim, né? Não, mas você tá no campo de visão dela. Tá. Eu ando, então, pra trás dela, ainda com o Pietro comigo. E aí eu quero usar a minha camuflagem camaleônica. Depois que eu sair do campo de visão dela, eu quero andar pra trás, usar a minha camuflagem camaleônica, pra eu mesclar com o negócio pra ela me perder de visão. E aí eu quero ir andando pra perto da nave. E nisso eu só puxo o meu arco. eu preciso que você role primeiro cinco dados de seis que a gente vai ver essa sua surdina. Lembrando que a stealth dela é diferente da do Nox. É mais uma parada de adaptabilidade e você tá carregando... É cinco de seis, né? E você tá carregando um corpo também, que é o corpo do Pietro. Sim. Eu fiz cinco... Eu fiz... É... Seis de seis. É cinco de seis, né? É, faz cinco de seis aí de volta. Vinte e dois, cara. Vinte e dois, velho. Vinte e dois, velho. Cara, ela conseguiu, velho. Mano, vou falar pra vocês assim. Você, tipo, conseguiu passar, cara. Você conseguiu carregando o Pietro. Então, guys, vocês que estão ao redor, cara, vocês estão vendo a Estela, assim, tipo, a pele dela parece mudar de cor, assim, a forma como a luz tá incidindo nela. Ela pega... O corpo do Pietro, né? Que, cara, tá com uma força vital ainda muito baixa e ela consegue passar por entre o martelo da Valkyria de Ferro e se posicionar, tipo, mais... É... Mais distante dela, né? Consegue fazer essa distanciação. Assim que ela chega ali do lado da nave, vocês olham pela primeira vez a arma que a Estela carrega. Ela tem um arco, um longbow tecnológico, assim, né? Então, tipo, é um arco... Como se fosse um arco recurvo, só que feito, tipo, de algumas hastes de metal, assim, bem trabalhado. E essa é a arma que ela tá na mão agora. Então, Estela, são quatro dados de seis que você vai rodar pra você dar essa flechada nela. Vai que é tua. Calma, aí tá. Vamos ver se vai dar bom primeiro, né? Exato. Conseguiu. Conseguiu acertar ela. Então, eu miro ali no capacete dela, parece que é aberto, tem uma abertura pro olho. Aham. Eu tento acertar no olho dela, então. Eu miro, me posiciono, eu coloco o Pietro atrás de mim pra proteger ele. Eu me agacho, me posiciono pra atirar e eu tento acertar no único lugar que eu vejo que é meio que aberto, que seria pro olho dela. Tá. Então, vamos virar... Mandou o golpe, a flecha foi assim... Nox, essa flecha é diferente da sua, né? É completamente diferente a estética dessa flecha também e, tipo, ao passar dela, ela emite um som diferente. Essa flecha tá chegando perto dela, consegue acertar, mas na hora ela vira um pouco o rosto e você não consegue acertar exatamente o olho dela, mas você consegue acertar o rosto, tipo, e que acaba amassando até um pouquinho essa armadura dela. Depois que ela toma esse dano, ela vira na direção do Wiki, Nikoni e Estela e ela pega o seu martelo gigante, cara, e dá uma porretada absoluta no chão e, é... E disse, basicamente, o que o Nox comentou ali momentos atrás, cara. Então, Wiki, Nikoni e Estela, eu preciso que vocês rolem o dado de resistência de vocês pra ver se vocês não caíram no chão, velho. Qual que é a resistência? É o da esquerda de baixo, gente, é o dado de oito. Ô, Renato, tu me ajuda aí, Renato, porra, mano. Nossa, a Lu tirou dois, irmão. Ô, meu Deus do céu, senhor. Pior que dois, só um, né? Acho que eu errei o dado, não. Eu errei o dado, eu errei o dado, né, Renato? Não, é o da esquerda, é o da esquerda, é o de oito. É. Tirei seis. Ah, não, pera, é o de oito? É. É o da esquerda. É o último da esquerda, é o último da esquerda. Vou dar um certo? Tá, então é o seguinte, Renato, mexe o da Renato. Dois, seis e cinco, cara. Todos vocês, guys, vão tomar dano da, da Valkyria, tá? Vocês vão tomar um dado. No chão? Meu filho, ela tá dando dash dela, velho. Aqui, ó, tá ligado? E deu aquela, tá ligado? Aquela porradona, cara, vocês caem no chão, são passados um pouco, tipo, né, aquela tremida, vocês vão pro lado, cara, vocês veem só ela passando. Niconi, você toma um de dano, mas ainda assim, você não é acertado completamente por essa passada dela. Wiki, você, na verdade, você não toma dano dela. E Lu, Estela, você toma mais um de dano também dela. Você quer me matar nesse episódio. E assim, Estela, Estela, você está caída no chão, tá? Beleza, desmaiei. Caio e o que? Não, ela não, tipo assim, você não tá desmaiada, você só, tipo, não conseguiu se manter tão estável no chão assim. Você caiu de frente deles, eles foram arremessados pra trás, estão caindo e já estão levantando. Você tá caída no chão, então, basicamente, o que vai acontecer se a Valkyria não se movimentar daí, quando a Lu, quando a Estela for levantar, ela vai tomar um golpe de oportunidade da Valkyria. Então, tipo, provavelmente, se ela estiver perto ali, ela vai tomar dois ataques. Tá? Então, só pra vocês saberem, agora é a vez do T7, cara. Vocês diminuíram as vidas de vocês aí? Salva no T7. Ó, porque o Wig, o Wig não tomou dano. Mano, Trabuco, mano. Mano, eu lancei um, um scan nessa Valkyria pra tentar entender se é um robô e se tem um corpo de uma pessoa ali dentro, tipo, só é uma armadura ou se é um robô, se tem uma tecnologia que eu tô vendo que tá saindo fogo por trás, né? Sim. É fogo aquilo ali? Sim. Quero saber se tem alguma tecnologia parecida com a minha. Quanto mais dano ela toma, mais forte fica, alguma coisa assim. Quero rodar um scan bravo agora. Vamos lá, T7, cinco dados, cinco dados de seis, é, Loco. Bora. Mano. Deixa eu ir pra minha mesa que eu tô olhando aqui os bagulhinhos. Vamos lá, cinco de seis. Foi. Ai, ai. 14. O que você percebe é que a tecnologia dela é diferente, Tipo, ela não é nada parecido com os planetas que você foi na expansão mercurial. Você sabe, então, que ele é só muito, tipo, bem forjado e parece que, de certa forma, ele foi feito também pra essa estatura e pra essa armadura específica que ela tá usando. Os pontos fracos que a gente tem são todos eles perto do pescoço, né? Então, são as principais regiões pra você destruir ela e você sabe também que o braço direito dela é que ela segura com mais força, esse martelo dela ele é alterado. Então, se vocês arranjarem também algum jeito de danificar esse braço dela, talvez ela não consiga com tão facilidade manejar esse martelo. É isso que você percebe nesse primeiro scan que você faz. Mas é fogo mesmo que tem ela em volta. É, é fogo, assim. E, tipo, vocês veem isso à medida que ela vai dando os ataques dela. Isso tá no martelo dela também. Toda vez que ela vai mexer o martelo, sai uma faísca de fogo, assim. Tá ligado? Vocês conseguem ver um rastrinho de fogo. Então, é bem aquele chargezão, assim, dando chargezão. Bateu, deu aquele charge, então ela foi pra frente ali. É importante dizer que o corpo do Pietro deu uma quicadinha. Tá ligado? Foi mais pra trás. E agora é a vez do T7, mano. Tá bom. Então eu... Mano, vou pro ataque de novo. Vou pro... Pro combate e acelero pra cima de novo. meio que pra receber aquele golpe mesmo, pra ela dar aquela armada de que vai me acertar. Aí agora vai ser um combo de habilidade. Porque ela vai me acertar. Pode até rolar uma esquiva se quiser, pra ver se eu vou desviar. Mano, cheguei, aproximei na velocidade, ela armou pra dar uma machadada quando ela foi. Mano, meti a cabulosidade na esquiva ali. Aí, ó, no que ela segurou e foi que o corpo ficou vulnerável. Eu fui no bracinho ali, na mãozinha ali e larguei logo a sequência logo do BuzzFight. Puxei o trabucão e pum, 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 pum. Tem, 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 tem. No bracinho. Vamos lá, T7 e 5 dados de 6, por favor, velho. Vamos ver, velho. Vamos ver. Não, relaxa. Vai dar baraba. Vai ser a braba. 5 dados de 6, ó. 18. Ó, menino. Vai lá, cara. T7zão começa a dar aquela sequência de tiro no braço da Valkyria. Dá o primeiro, ele quica pra fora, o segundo, ele quica pra fora, o terceiro, ele entra, o quarto, ele entra, o quinto, ele entra, ela solta o martelo na mão. Pá! O martelo cai do chão e vocês escutam ela tipo urrá de dor, tá ligado? Tipo assim, urrá de dor, mandou... Começa a pulsar mais essa chama nas costas dela e ela fala vocês são a escória de Pergamum e vocês são a escória desse planeta. Eu limparei esse planeta com o poder do malho branco e prata, velho. E agora ela vai pegar e vai te dar uma revidadinha, Skip. Caralho! Na mão! Caiu! Caiu, caiu, caiu o martelo, exatamente. Boa, 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 T7, boa. 13. T7, o que ela faz é o seguinte, o braço dela cai, metade do bracinho, cai o martelo, o braço esquerdo dela, ela pega, vai, cara, te dá um soco, ela consegue te acertar, você toma mais um de dano, tá ligado? E ela vai tentar agora, tipo assim, nesse momento que é a vez do Nikoni, Nikoni, você vê ela dando um soco, acertando o soco no T7 e ela tá nesse momento descendo pra... Opa, perdão, 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 não sabia, não sabia, alô, 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 perdão, perdão. Eu fui no banheiro, vou até chegar e estar rouxando. Então, Nikoni, agora nesse momento, cara, você acabou de ver o T7 tomar um socão, tá ligado, da Valkyria, então agora, tipo, um dos braços dela caiu no chão, ela tá com um braço só e, tipo, ela tá descendo pra ir pegar esse martelo dela, tipo, pra segurar com uma mão só. Eu tava com uma... Eu tava com a ideia de jogada, mas devido às circunstâncias, serei obrigado a acionar o Celso pra pegar o martelo antes e levar lá pro Nox, lá em cima. Bravo! Bravo, bravo, bravo. o Nox não vai conseguir segurar, será? Não, eu não sei se eu sou mais... Na verdade, eu realmente não tenho ideia se eu sou muito mais fraco por ser pequeno. Não, ele é, tipo assim, ele é forte, tá ligado? Só que é mais... Seria mais uma vibe de proporção mesmo, assim, ele até consegue levantar ele, não consegue manejar ele bem, mas, tipo assim, é um martelo muito grande pra ele, assim. Não, eu vou levar para o Nox não, eu vou levar embora, vou levar lá para o Matagal. Você vai mandar lá para cima. Se eu levar para o Nox é capaz do bicho recuperar depois. Roda pra gente cinco dados de seis aí para você rodar a computação no Celso, lembrando que você está enfrentando esse sinal do Jammer que está aí, então, tipo assim, você tem um pouco de dificuldade na hora de controlar o Celso, não é tão simples assim. Por mais que a sua rota é dedicada com o Celso, não é tão perfeito como normalmente, faltou um. Quatro. Foram quatro dados. Treze. Já estamos bem. Estamos bem. Quatro. Não é quatro. Dezessete. Dezessete. Você consegue fazer isso, cara. Assim que ela vai descer, o Celso consegue chegar antes, pega esse martelo, começa a levar para cima. Ela já, tipo, com o braço que ela tem ainda, ela tenta pegar, mas ela não tem sucesso em pegar o martelo de volta. E, assim, você vê que o Celso está, tipo, gastando energia, assim, tá ligado? Para dar aquela levantada, enquanto o martelo também vai dando umas jogadas de fogo para fora, assim, sabe? Nesses proporções que tem atrás. Mas foi bom, velho. Então, nesse momento, Valkyria de Ferro está sem o martelo dela e é a vez do Wick, cara. Eu quero rodar o dado primeiro. Ué, primeiro. Mas você vai tentar bater nela? Você vai rodar a tua espada? O que você vai fazer? Eu vou tentar bater. E você já sabe como, porque a minha espada está fodida, não está... É para acabar. Vou pegar a minha espada, vou levantar ela na mão, sabe a ult do ninja do Overwatch? Urileba e o Kurei! Tá ligado? E vai passar sem fã. E é nessa velocidade. É quantas? Cinco de seis. Qual que é o nome? Vai de nome. Kage. Kurei, né? Não, é o... É o ganho demais. Ah, o Kurei. Não, Kage. Você rodou um dado só? Ou você rodou quantos? Eu rodei... Você está rodando quantos agora? Três e dois. Ué? Dez. Que dez, mano? Não, cinco mais oito. Dá nove. Dá nove, não dá? Ele errou feio ali. Que nove! Não. Ah, é oito mais cinco. Perdão, perdão, perdão. 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 O que acontece é o seguinte, Wiki. Você consegue acertar ela, mas não foi forte o suficiente, tá ligado? Tipo, pra você deitar ela. Mas eu enfoquei o bagulho, mano. Você só deu aquele... Você dá aquele teu charge mais uma vez com a tua espada. Bate nela. Você já jogou com esse boneco? Porra, não é possível. É o ulti. É, às vezes não dá. Você não é, entendeu? O Revelations ali, cara. Então vocês veem o Wiki passando, cara. Ele chega perto da Valkyria de Ferro pra passar a espadada. Ele consegue mais uma vez acertar um golpe nela. Então vocês já estão vendo essa armadura dela bem mais danificada, né? Tipo, ela tá bem mais ferida agora. E mais uma vez isso dá um talho na tua espada, tá, Wiki? Você consegue acertar ela. Ela tá com um braço só tentando segurar assim, cara. Vocês já conseguem ver no chão a marca dessa batalha. Então, tipo assim, ela já tá pingando sangue ali. Tipo, já não tá mais tão tranquila. Agora é a vez dela. Senhor amado. Não, cara. Deixa eu ver. Calma, calma. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar, cara, que eu tô aqui. É, cara. Não tem o que fazer, velho. Ela pega, velho. Ela só olha assim pro T7, cara. Dá uma olhadinha pra ele. E ela fala, não é porque você... Não é porque você é um ciborgue que você será tratado diferente. Se você está aqui nesse momento enfrentando a Valkyria de Ferro, você sentirá a minha ira. E ela vai tentar te dar mais um soco. Deixa eu rodar aqui, tranquilo. Caralho, Celcinho, aí. Doze. Caralho, Celcinho. Olha o Celcinho. Olha o Celcinho como é que veio. Olha lá. Celcinho vem como? Skip, T7. Você tomou mais um de dano da Valkyria. E assim, gente. Depois que ela dá esse soco, ela se desestabiliza um pouco e ela tá, tipo, com um joelho no chão, assim. E, cara, vocês estão vendo essas chamas que ela tem nas costas pulsando um pouco mais forte, assim. Tá ligado? Não, não quero saber, não, mano. E agora é a vez do Nox, velho. Agora é o Nox. Ah, é? Tá tão perto. Pensei que ia ter um lance de proximidade, a oportunidade. Comigo. Bom. Eu tô longe demais da batalha. Tô vendo todo mundo apanhando. Tô vendo que talvez seja o momento de simplesmente saltar de onde eu tava, dali de cima. Gritar pro T7. Abaixa, cretino. E eu vou arremessar as vibrolâminas no braço bom, tentar pelo menos. E o Big Matrix. O que eu rodo? É, desculpa, cinco dados de seis, velho. As vibrolâminas são seis, isso. Vai ficar sem depois da cabeça e as perninhas. Faz isso que eu tô com uma ideia aí, né? Dezessete. Dezessete. Você consegue acertar essas lâminas, cara? Narra pra gente como que você fez esse lançamento e eu falo o que aconteceu com ela. Você acertou. Certo. Eu tô lá em cima. Eu tô vendo o T7 tomando mais socão. Ela já tá sem martelo. Eu me sinto um pouco mais seguro pra tomar uma atitude e parar de ser um cagalhão pegando uma high ground enquanto todos os meus amigos apanham. Eu pulo, eu pulo gritando pro T7. Abaixa, cretino! E aí eu saco as vibrolâminas e arremesso no braço bom que acabou de socar ele mais uma vez. E agora eu quero ver essa desgraçada bater em alguém se eu arrancar o outro. E aí o resto é história, mestre. Você me diz o que aconteceu. Veio as vibrolâminas, cara. Elas acertam ela. Ela pega, cara. Já cai com os dois joelhos, assim. Você consegue sentir essa respiração, tipo, mais pesada dela. O braço agora ela tá sentindo bastante, tá ligado? Ela não é derrotada. Ela continua um pouco bamba, assim. E, tipo, você vê ela, tipo, mesmo sem o braço, cara. Sem um dos braços, o outro braço sangrando no chão. E ela começa a levantar pra, tipo, continuar o ataque. E é a vez da Estela. Tá. Tô pensando aqui. Eu posso pedir, mestre, pro... Eu posso fazer... Eu não sei se seria duas ações isso. Mas seria eu ia pedir pro Niko e eu levanto, né? Que eu tô caída. Eu ia pedir pro Niko e me levar. Nossa, e deu muita sorte porque ela virou pra bater no T7, cara. Se ela tivesse batido no Niko, dava pra ela se bater agora. Então. Aí eu peço pra ele se eu posso me juntar no drone de novo pra subir em cima da nave. E aí lá eu puxaria de novo o meu arco. Eu não sei se isso contaria como as duas ações ou não. É, vamos ver como que vai sair a tua... O teu atletismo pra gente saber como que você vai fazer pra fazer essa parte de escalada na nave. É, não. Eu usaria o drone, né? Ah, usar o drone? Então, cara... Isso. Eu ia pedir pro Niko e me... Joga a call pro Niko. Fala pra ele aí, mano. Beleza. Niko e me manda o drone de novo. Eu preciso, eu preciso subir pra cima da nave. Drone indo, vai! Pau! Tem drone ali. Fazendo uma lembrança. Tá legal? Eu preciso me imprometer aqui pra fazer uma lembrança? Oi? Fala. Eu preciso me imprometer aqui pra fazer uma lembrança? O drone do Niko tá segurando o martelo. Pra ele ir pra lá... Ah, ele tá segurando? É verdade. Largou no mato. Largou no mato. Eu quero esse martelo. Eu quero esse martelo. Solta na minha mão aqui, ó. Solta! É verdade. Niko, fala pra gente... Então você já tinha jogado o martelo pra longe, é isso? Já, já, já foi. Eu narrei, eu narrei. Ah, é? Já foi. Então beleza. Subiu. Aí lá em cima, beleza. Aí eu uso minha UD também, entendeu? Boto meu arco lá, entendeu? Como eu não posso mandar um dragão, a gente usa... Tento mandar cinco flechadas no capacete dela pra tentar acertar ou tirar, arrancar da cabeça dela. Quatro dados de seis. Beleza. O jogo me ajuda. Skip, em uma mão você tá a arma, na segunda tá o escudo. Você ia segurar o martelo com o quê? Carrola? Oito. É, eu acho que estão... Me ficaram aqui, entendeu? Vocês veem, cara, tipo... Rola toda essa cena, né? Tipo, cara, o Celso dropando o martelo, indo pegar a Estela. Estela subindo. Para em cima da nave. Ela vai pegar o arco dela. Vai mandar aquela flecha, cara. Quando vai mandar aquela flecha, a Valkyria, entendeu? Ela toma a flecha, só que ela tá num estado meio frenético, assim, cara, da adrenalina. E parece que ela não sentiu a flecha nela, assim. Sabe? Ela tá dando aquele último suspiro, tentando levantar. Isso não impede ela de levantar. É, mas ela toma essa flechada. E agora é a vez do T7, mano. Daí vai ser ela. Tá muito longe o martelo dela? Tá, tá. Fala pra mim, velho. Você fala pra mim aí mais ou menos onde que poderia estar jogada. O martelo foi lá do lado de fora do onzer. Tá. Lá é de leilo. Eu vou pro diálogo com ela. Eu vou pro diálogo com ela. Não, por que diálogo com essa filha? Eu vou pro diálogo com ela. Eu vou pro diálogo com ela. Diz sobre justiça. E eu falo o seguinte pra ela. A justiça vem de cima. Esse malho é um otário. Você acha que tá fazendo justiça, mas está tirando a liberdade das outras pessoas. Ah, é tão acrítica social. E eu quero saber o que ela tem a responder sobre isso. E ela vai me atacar. E é melhor. Ela cuspindo. Ela, tipo assim, cara. Tipo, você, T7, que chega mais perto pra falar isso, você vê o elmo dela pingando sangue, assim. Sabe? E assim, ela fala isso meio que, tipo, engasgando, assim. Você, ciborgue, é a escória desse planeta. Você é uma vergonha. Nós, do malho, não importa se eu cair aqui ou não. Então, o malho ainda viverá. T7 tentou mandar uma Lumena. O cara passou a vitrineira tentando bater em todo mundo. Na hora de tá... É meio ou não. É melhor de trocar uma ideia. Isso é melhor de trocar uma ideia. Foda hora ele quer bater. Agora, no meio do combate, ele quer discursar. Ele quer ir com a lágrima dele igual a minha, gente humilde. Os Loto Robo eram do mal. Eles estavam fazendo maldade. Eles trataram o Steve bem. Só que, pô, estão com muito excesso de cuidado. Tá, tá, beleza. Então... Mano... E aí, vamos finalizar... O Steve tem uma rodada ainda de golfe? É, tipo assim, ele pode... Tipo, como ele falar é free action, ele tem a rodada dele de ação ainda. Ele ainda pode atacar. Skip, acerta o braço! O braço bom! A perna, a perna. O braço bom! Mano... Caralho, eu mandei. Porra, a épica. Então, se é isso que você pensa, hasta la vista, baby. Já dei aquela concentrada no canhão, botei na cara e... Tipo, hasta la vista, baby. BAU! Tipo aquele filme lá que eu esqueci. Terminador do presente. É. Com essa... Com esse tiro, cara, vocês conseguem... Vocês veem realmente, cara, a Valkyria de ferro caindo. Com esse tiro, abre o capacete dela, vocês veem que ela é uma sumo paladina. Então, ela é uma mulher pertencente ao grupo do Malho. Assim que rompe a cadeia de comando do Malho, a nave liga e ela começa a simplesmente sair do hangar. Né? Ela simplesmente vai decolar. Então, nesse momento, cara... A nave? A nave liga. Depois, quando a Valkyria cai, a nave liga e, tipo, decola pra sair. Então, nesse momento, a nossa Estela tem que rolar um dado de oito. É... Ou o Nikoni pode, tipo, pedir pra resgatá-la, porque a nave tá decolando e a gente vai... Nikoni me resgata, Nikoni. Pelo amor de Deus, eu tô machucada aqui. Você tirou oito? Você caiu em cima da nave, é isso? Você tirou de oito, Lu? Foi oito mesmo que você tirou? Não, não. Não tirei. É o da esquerda, né? Isso. O último da esquerda. Olha, se esse dado cair, gente, você sabe ruim é eu tô sendo zicada aqui. Não, você tá em cima da nave, né? Exato. Aham, tirei cinco. Você consegue, você tá conseguindo se manter, só que assim, tipo, você vai ter que pular daí, tá ligado? Senão, tipo, você vai ser levada junto, assim. Guys, e essa nave tá, tipo, e começando a sair. Beleza. Tá, eu salto pra direita e eu caio dando uma cambalhota pra amortecer a... Pra direita da nave, pra amortecer o pulo. Mano, eu quero... Ah, não, eu quero usar o martelão. Pedir pro Niko pegar o martelão. O marteladão lá. Traz o martelão, Niko. Eu vou dar uma chupetada nessa máquina. Nessa máquina. Não vai fazer o quê? Vai chupetar o martelo. Ele vai chupetar o martelo. A nave... A nave não vai sair daqui, não. Já foi? A nave já foi, decolou, saiu. A Estela pula de lá. Consegue cair no chão, sem problema. Com a nave fora desse hangar, vocês, tipo, o sinal do Celso volta ao normal, né? Vocês conseguem, tipo, tudo... Esse jammer, ele para. Tem o corpo da Valkyria no chão, cara. Bastante sangue no chão. E o Pietrinho, né, tipo, caído, mais atrás, tipo, do corpo da Valkyria. Bom, então vou o seguinte. Posso, ó... Na última luta, no episódio anterior, quando a gente salvou o... 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 Adrenalina... O Santi. Sangue no zóio. Sangue no zóio. Direto na veia. Direto na veia. Faz seu lute. Ele quer fazer lute. Ele deu três vacinas. Eu tinha usado uma no episódio anterior. E eu vou dar uma vacinada no Pietro para ele voltar. E vou dar uma recuperada também na Estela, que nossa missão é proteger ela. Eu acho que a missão está sendo muito efetiva. É demais. É demais. Você vai usar a vacina para recuperar esses dois. Beleza. Assim que você chega no Pietro, né? Tipo, você vê que o corpo dele já, tipo, não está respirando tanto, não está funcionando tanto. Você aplica essa injeção nele. Ela parece não ter a mesma reação. Ele pega e estica o bracinho, assim, por mais que você é um cara que, tipo, brigou tanto com ele, assim, você vê ele esticando desse bracinho. E ele fala, eu consegui, mon chéri. Eu fiz a minha parte. Eu vejo... Eu vejo... Está vendo o que? Está vendo a luz? Ria da ria. No... Já na regreta. Caralho, é até a ria. Não vai ter hoje. Calma. E, cara, o Pietro para de respirar e vocês não conseguem mais sentir nenhuma energia vital nele, cara. Feche. Caralho, esse episódio está triste. Né? Caraca. E eu gastei a vacina? Gastou. Você colocou a vacina dele. Só que, tipo, realmente, cara, quando você passa o scan, você vê, cara, que o corpo dele não aguentava mais. Realmente demorou muito tempo e o golpe da Valkyria foi forte demais para ele. Ele não conseguiu aguentar. Triste. Não, já que não tem mais nada o que fazer, vamos ficar com a mochila dele. Opa, está cheio de febre neon aqui dentro. Corrado do rato, mano. Segundo rato que morre, o roxo já morre, o roxo já morre, o roxo já morre, o roxo já morre. Que rompeu a linha de comando, a Constantinopla foi ordenada pela nave maior a sair do planeta, porque, tipo, não havia necessidade mais dela estar ali. Então, ela saiu e foi para cima e o Jammer agora não faz efeito mais sobre o Pergamon. Eu queria fechar o olhinho do rato, nem sei se ele estava de olho aberto, mas eu queria fechar o olhinho do rato e fazer assim. A gente pode chorar dentro da Hydra, mas a gente precisa sair daqui imediatamente. É a nossa oportunidade. Tá. Tá bom. Vai pegar alguma coisa, Skip? Mochila? Daqui para a nave, eu vou pegar. Vamos ver se eu vou começar a levar. Se deixar na mão do Steve, ele vai usar o rato até para almuflar. Esse martelão aí, peguei um martelão na humildade mesmo e passei naquela lixeira, lá, antes de passar na lixeira, peguei a malinha. Não, calma, vamos começar por esse lugar aqui, vamos começar pelo hangar. Eu quero levar ele no martelão, quero levar ele no martelão. O T7 poderia, de repente, levar o Pietro de volta para a nave e para a gente poder fazer um funeral no meio do espaço. É o que eu ia dizer, eu queria levar o Pietro para fazer um funeral para ele, encerrar ele, fazer alguma coisa assim. Soltar ele no espaço e deixar ele. Isso. Eles não estão no cenário de 300 anos e a perdi na maioria dos meus amigos. Já estão mais que acostumados. Então, vocês querem pegar mais alguma coisa? Eu quero pegar o martelão e essa armadura sinistra aí, que eu quero estudar ela, para ver se não... Então, eu vou fazer assim, o martelo você consegue carregar, porque você também dá uma preferência para ele. Dessa armadura, o que você pega e chama mais atenção são os circuitos que tinha nesse braço dela, que era super desenvolvido para ela conseguir carregar essa arma. Então, você consegue pegar essa tecnologia, o resto você percebe que foi, sim, muito bem forjado, o metal, de fato, é muito bom. Mas também, depois de todas essas avarias, ele já não está em um estado tão tranquilo para você usar. Então, o que você consegue pegar dela é o martelo e esses circuitos para você melhorar o teu braço mecânico T7. Quem mais que estava falando? Tinha o Niconi e o Nox. Você me fala, Niconi. Eu queria pegar o baú de Gene Walker para a gente levar para a nave também, fazer um brinde. É, muito bom brindar, muito bom brindar. Esse que é o brabo. Esse que é o bom. Fechou. Mais alguém quer pegar alguma parada aí? Eu quero a mochila do rato, que eu vi que ele está com a mochila. Fechou. E o que tem dentro da mochila dele? Febre neon? Ele não tem a febre neon. Ele não tem isso, assim, cara. Mas você tem, tipo, algumas... Você consegue interceptar, tipo, aquele objeto que ele usava para passar as mensagens para vocês. Inclusive, uma mensagem da Bela Dona, né? Então, é essa bolinha de metal que consegue fazer hologramas. Isso é o que você pega dentro da mochila dele. E a mochila dele, ela tem um acessório, que são outros dois braços robóticos, assim. Ele tem alguns outros entulhos ali perto dele, mas dentro da mochila, mas nada te chama atenção, a não ser essa bola e essa mochila mesmo, tipo, com os bracinhos que tem todos os aparatos eletrônicos para mexer elas, assim. Eu fico com ela. Valeu, galera. Ela está levando ele nas mãos? Eu estou levando o Pietro. Aham, estou levando o Pietro. Beleza. Vocês vão para onde, então, agora? Para a nave. Para a nave. Para a nossa nave. Para a nave. Então, ó. Pegamos o martelo. Peguei o braço. O Nico pegou o... A bebida. A bebida. Aí, perto da bebida, estava o escudinho do... 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 Do velho. Do velho. Calma aí, velho. Calma aí, calma aí. Calma aí um minuto. Eu vou rodar um dado aqui, velho. Só um minuto, velho. Se rolar... Se rolar acima de 16, você perdeu o escudo, velho. Uh! Uh! Você... Cara, por sorte, velho. Por conta da ação ainda do Malho. É... Você consegue... Vocês chegam na caixa. Você consegue pegar a caixa. O escudo está lá. É... E agora que vocês estão fora do hangar, vocês percebem o movimento na cidade voltar. Né? Então, é... Eles já conseguem apagar a grande parte dos incêndios que foram começados pela Hecatombe. É... Tem naves de volta, já voando. É... E vocês veem, inclusive, algumas... É... Alguns... Alguns pubs, assim, abertos pra... Pra galera beber. Né? Então, a volta é essa... Essa vida noturna. E agora, tipo... Nesse caminho, tipo, vocês veem, né? Tipo, essa cidade voltando ao normal, né? É... Assim que vocês passam, né? Na frente da... Da estrela entrópica, que é o prédio da... Do cartel Entropia, né? Quando vocês passam, né? Vocês conseguem ver na distância, assim. É... Que algumas dessas pessoas do cartel, elas estão sentidas, né? Tipo, as pessoas do cartel que passam por vocês e veem o corpo do Pietro, elas fazem uma pequena reverência pra vocês, assim, né? Tipo, um sinal de reconhecimento disso que tava acontecendo, né? E vocês agora chegam no Espaço Porto, vocês passam ali pela entrada, sem problema nenhum. Quando vocês chegam até a Hydra, é... A Hydra não está, é... Da mesma maneira que quando vocês deixaram ela. É... Então, tipo, já olhando de fora, vocês percebem que ela tá... É... Como se tivesse tido problemas, tipo, com solda, né? Então, tem, tipo, marcas de solda por toda a porta, assim, tipo, garantindo que eles conseguiram entrar dentro da nave. Então, assim, tipo, ela tá completamente, tipo... É... Ela não tá mais tão segura como vocês viram, assim. Tem marcas de que tentaram entrar e provavelmente conseguiram entrar dentro da Hydra. Caralho, é isso. Eu queria chamar, imediatamente, o Cracor. Eu não chamo o nome dele mesmo? Cacor. Cacor. Cacor! É, vocês esqueciam a voz do Cacor, né, o Bank? É que o Cacor não fala o normal, não. Ele tem um jeitinho dele. Ele tem um jeitinho. Ele tem um jeitinho. É... Você chama ele, ele não... Ele não aparece, Noct. Ele não consegue se projetar fora da nave. Pô, Deus. Pô, Deus. Pera aí, mas e a semente? Tá lá, cara? É, vamo lá. Vamos direto, né? Eu entro, eu falo, gente, a gente precisa. Achar semente, ela é muito importante. É muito importante. É o item mais importante de qualquer missão que vocês já fizeram. Ô, louco, cara. Mas a nave tá assim, a gente consegue entrar nela. Tá, vocês conseguem entrar. Assim que vocês entram na nave, vocês olham no interior dela. Ela tá completamente virada. O cofre tá aberto. E vocês veem, tipo, o Cacor tentando download, assim. Como se ele estivesse lutando pra não ser apagado. E tem algum software, tá ligado? Tem alguma coisa que tá impedindo ele de se comunicar. E ele tá gritando bastante. Nico, Nico, porra, vai, cara. Ah, boa, boa, boa. Vou tentar usar meus poderes de computação pra reviver ele. Taca aí cinco dados de seis, Nico. Cinco dados de seis. Ô, fez até efeitos sonoros. Gostei de mim. Gostei de mim, né? É, não funciona. Pera aí, cinco de seis. Isso. Oi. Nossa. Opa. Cara, você conseguiu restaurar ele com perfeição, mano. Fala pra gente, como que você fez isso, mano? Ah, eu liguei uns cabos ali, né? Como grande mestre de computação formado no Senai. Eu liguei alguns cabos da Hydra pra reestabelecer todo o sistema. Algumas coisas não estavam funcionando direito, né? E aí eu liguei tudo, tudo, fiz uma programação rápida, igual a Angelina Jolie naquele filme rápido. Mas, em menos de três minutos, ele, apesar de não estar com a força total, conseguiu fazer uma projeção pra falar com a gente. Ele pega, então, dá aquele reboot nele, ele começa a ligar, ele abre o olho, tá ligado? Olha, tipo, olha em direção ao Nico. Vocês veem uma representação dele, tipo, como forjador, então ele começa, tipo, a bater numa bigorna, assim, né? Tipo, restaurando os arquivos dele, restaurando, tipo, as imagens da câmera que ele tem e tudo mais. E antes mesmo dele se comunicar, você já vê, Nico e Nick, deixaram uma mensagem, tipo, encriptada dentro da nave. Só eu tenho acesso a essa mensagem? Você foi o primeiro a encontrar ela, assim. Tá, eu gostaria de dar play. Caralho, vai ter mensagem? Aí, ô, seus planos de merda! Se eu falei que ninguém entrava e nem saia do mar! Porque ninguém entrava e nem saia do mar! E aí, vocês foram lá! E fizeram o quê? Me irritaram! Vocês conseguiram! Nem precisava fazer isso! Por puta falta de sacanagem! Então, agora toma! O que eu queria é meu! E é assim que é! E se vocês quiserem pegar de volta, eu tô esperando! Eu tô muito ansioso! Vem! Vem pra Libertalha! Mas se vocês vierem... Vem preparado! Vem! Ih, é foda, rapaziada! Caralho! Pô, esse caracudo pegou o bagulho! No meio de todo mundo! Eu vou espancar ele, mano! Então, vocês escutam... Eu vou espancar ele! Vocês escutam essa mensagem, cara... É... Do Ishmael! E o Cacor reenforça pra você que o Ishmael roubou essa semente e levou ela pra Libertalha! E com isso, guys, a gente encerra o quarto episódio de Hydra 1008, guys! Maravilhoso! Hoje vai ter isso! Hoje vai ter isso! Hoje vai ter isso! Caralho! Hoje perdemos quantos, mano? Caralho! A gente ainda... Aperdemos, mas deram a Estela aí, ó! É! 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 Ganhamos! 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 Próximo episódio aí, vamos tirar mais de 17, de 18... É! Vamos tentar não morrer! Eu viste ali dos meus dados, por favor! Obrigada, pepombas! Brabo, brabo! Muito massa! Muito massa! Guys, com isso, então, a gente chega, guys, na metade de Hydra 1008. Esse é o episódio de número 4. Pra quem não sabe, essa temporada vai ter exatamente 7 episódios, guys! Então, daqui a 3 episódios, a gente vai concluir a primeira temporada. Quero receber a Estela, entendeu? Seja bem-vinda à Hydra 1008, cara! E, guys, vou falar pra vocês, velho, me diverti demais nessa sessão de hoje, guys! Eu gostei muito, velho! Foi a melhor, hein? Foi a melhor! Eu sigo afirmando! Eu concordo, é o meu primeiro, eu concordo! É o meu primeiro, eu concordo, gente! Com muitas emoções, essa! Não é! Não, cara, a gente fazendo o início, tipo, o vídeo do rato, assim, cara, dando aquela emocionada, assim, tipo, meio... Meu Deus! E eu sempre fico ansioso pra ver as expressões de vocês, cara! Isso foi muito massa, velho! Isso foi muito legal, velho! Eu acho que foi legal também o sistema do tabuleiro ali, na hora do combate, acho que ajudou pra caramba pra atualizar. Sim! Cara, que bom! Então, guys, só lembrando todos vocês que estão assistindo essa transmissão, se você faz artes, cara, se você tem, tipo, quer fazer fanart do que aconteceu hoje, você quer fazer alguma coisa disso, guys, faz e manda pra hashtag Hydra1008 lá no Twitter, que daí a gente vai colocar todas essas imagens aqui, pra gente sempre, tipo, manter esses intervalos mais dinâmicos. E eu quero aproveitar também o final desse episódio pra agradecer Johnny Walker, que chegou aqui fortalecendo em peso esse episódio, é um brabo, cara, e deu pra ver que rolou uma vibe muito massa. Então, guys, recados finais antes de aparecer a outro, porque vocês sabem que é tipo Marvel, né? Chega no final, tem uma vibe, né? Fala pra mim. Tem uma vibe. É morte? Fala você, Estela, o que você achou aí da primeira participação? Estela? Eu achei que o mestre quis me matar, assim, mas, no mais, eu amei, gente. Vamos, vamos, vamos. Você já joguei de piquei antes? Não, nunca joguei, foi a primeira vez. Eu já tô melhor que todo mundo, já achei. Ah, muito obrigada. Eu acho que... Ah, me entreguei aqui, né? Ah, porque quando você começou a falar, eu falei, pô, acho que ela já manja, porque você foi toda a interpretativa do negócio, e a gente às vezes esquece de ser um pouco, né? Porque a gente é meio novato no negócio. E eu acho que você mandou bem pra caramba. Ah, muito obrigada, Cid, de verdade. Eu falei pro Renato, assim, que eu nunca tinha feito, sempre tive a curiosidade, né? Porque eu acho interessante, assim. E aquele negócio, tipo, se entregar, sabe? Nunca fiz, vamos ver o que que vai dar. A gente se entrega, porque eu achei o projeto muito foda, né? Ó, do Projota. Projota, não! Projota, não, 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 não. Tá chota, não. Tá doido. Gatinhos! O projeto é muito foda, e também me senti muito desonjeada de estar participando e poder participar com vocês, né? Porque quem sou eu é em volta de vocês, sabe? Então, saiba que estou muito feliz e, enfim, admiro todos. E Renato, pelo projeto, tá muito foda. Espero que o chat tenha gostado também, né? Exato. Enfim, com os episódios eu vou me sentando mais. Pega, velho, eu sei que tem gente que tá fazendo drinking game toda vez que eu falo gás. Então, gás, 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 entendeu? Porque eu sei que vocês estão fazendo isso, porque vocês me mandaram stories disso. Guys, aproveitem pra... Toma, mais um. Guys, aproveita, cara, pra seguir todo esse pessoal no Instagram, seguir todo esse pessoal no Twitter, cara. Tipo, eu tô muito feliz com esse projeto, tudo isso que a gente tá fazendo. É, agora a gente vai ter uma participação um pouco maior também nas redes sociais. A gente vai tentar... A gente vai trazer bastante clipe das coisas que aconteceram aqui pra vocês acompanharem. E a gente se vê no próximo episódio, gás. Esse foi o quarto. Um beijo. Falou! Calma aí, calma aí. Ah, fala. Vai, T7. Fala pra mim. Esse foi o quarto. Aí vai ter o quinto. E vai ter mais quantos? Mais dois. Daí acabou. E sete. E vai ter o sete. São mais três episódios. Então, prepara o coração, que como vocês podem ver... O próximo é dia 17, galera. O próximo é dia 17. E hoje foi essa loucuragem aqui que vocês viram, guys. Então, como vocês veem, cara, toda hora pode acontecer qualquer coisa, guys. Então, prepara o coração aí, que o próximo episódio da Hydra é daqui a duas semanas. Um beijo. Falou! Valeu! Tchau! 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 Tchau!